Isso aí é um recurso que a gente tem usado há alguns anos pra solucionar definitivamente o vazamento de óleo dessas caixas. Aí galera, debaixo agora do carro do Thiago, o Dani Boy tá fazendo as folgas aí, né Dani? Vocês conseguem ver aí o molejo? Canta a música do molejão aí, Daniel. Graças a Deus você não sabe. Mas enfim. Tem um molejinho aqui, uma pequena folga nessa ponteira, igual vocês estão percebendo aí, ó. Como que ela anda pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro. Ih, tô brigando com o foco. Aí ó, aí ó. Enfim. As buchas da bandeja do carro do Thiago aparentemente estão em bom estado. Não há prioridade pra troca. O Dani vai fazer a folga do lado de cá agora. Elas parecem que são novas, né? As buchinhas. Então não tem por que a gente tá trocando. E elas tão bacanas. Não tem folga. Aí do lado de cá, ó. Nem mexe, enquanto o Daniel tá fazendo a folga. É sinal que a suspensão tá bacana. Não tem sinal de vazamento. Tem amortecedor dianteiro. Não tem empeno nessas barras, ó. Elas são danadas pra empenar. O pessoal do reboque adora colocar o guincho aí pra poder puxar e amassar tudo. Então tá muito bacana. A dianteira do cárter vaza um pouquinho de óleo. Parece que é no retentor da frente, ó. Então tem que saca, polir, troca o retentor. Retentor frontal da tampa de distribuição. Tá vazando bastante óleo aí. Acredito eu que não tá pingando. Tá suando ainda. Não chegou a gotejar, né? Daquela enxorrada. Mas aqui atrás é o motivo maior pelo qual ele tá pingando, né? Tá vazando, tá deixando rastro aí na garagem. Aqui vocês tão vendo aí a gota já formada no bujão. Não, não, não. Olha pra vocês verem. Hum, que delícia. Tá aí a gotona maior. A transmissão do carro do Thiago, ela vaza principalmente na tampa lateral. E vocês tão vendo? Acredito que isso aqui que é realmente o motivo dos pingos no chão. Essa lateral aqui que tá empapada de óleo. Tanto a parte inferior quanto a parte superior. Você tira pra gente aqui, Dani? Quanto a óleo traseira. As buchas traseiras, pessoal, são bacanas. O carro parece que foi muito bem cuidado. Ao longo do tempo. Não foi um carro que a manutenção dele ficou esquecida. Aqui outro vazamento grande. De diferencial agora. O negócio que vocês tão vendo, ó. Uma gotinha. Blah. Que tá saindo aqui da traseira do diferencial. Esse retentor, ele é bem mais chato. De trocar. Não é nada de outro mundo. Mas ele já é mais chatinho de trocar. Beleza? A luva dele não apresenta folgas, ó. Como que você vai olhar folga de triseta? Puxando o cardã pra trás. Puxando o cardã pra frente. Sempre no sentido da cruzeta, ó. Então, nesse sentido. E nesse sentido. No sentido da cruzeta. O que a gente pode falar mais do carro do Thiago? Que tá muito bem conservado. A suspensão dele parece que tá muito legal. Ele tá reclamando comigo a respeito de pisar no freio. E o carro puxar a direção. E a gente tá olhando isso daí lá na dianteira. O amortecedor traseiro aqui, ó. Começou a vazar. Vocês podem ver que ele tá começando a suar aqui, ó. Então, é passível já de troca. O do lado de cá ainda não apresenta vazamento. Quando a gente troca o amortecedor, pessoal. A gente troca o par, tá ok? A gente troca o par. E aí, Dani? Remoção? Remoção? Nossa, agora que vazando mais horas ainda. Então, aí tá nítido pra gente que tá vazando um pouquinho lá do piloto, né? O piloto, o ex-piloto que vem da transmissão. E a traseira que vem da gacheta. Mas a gacheta, você sabe, né, pessoal? É um negócio bem complexo na linha do Opala. Quanto a vazamento. Beleza? Retentor traseira da transmissão. Tem o seu pinguinho. Já tá começando a dar as pocinhas dele aí. Deixa eu mudar o foco aqui. Começando a dar as suas pocinhas, os seus pingados, ó. Mais um pra coleção. E aqui fica mais nítido ainda o quanto que é que ele tá vazando. Isso aí tudo que tá jogando fora, gente, é óleo de transmissão. Então, provavelmente, os pingos que o Thiago tá vendo na garagem não são óleos de motor. Igual vocês viram ali na frente, que é muito pouco o retentor dianteiro e o retentor traseiro. Mas, com certeza, o que ele tá vendo é pingo de transmissão. Tem diversos pingos aqui. E aquele que eu acabei de limpar. Então, com certeza, o que ele tá vendo no chão é só os pingos da transmissão. Beleza? Então, vamos que vamos. A gente vai abrir o diferencial pra dar uma olhadinha nele aqui, né? Pra ver a relação de dentes, como que tá. O que é que tem, o que é que não tem pra fazer. Vamos que vamos. E aí, amiguinhos? Dando procedimento à manutenção do apalão. A caixa de marchas, né? A transmissão, em alguns lugares aí chama de câmbio, né? Enfim, a caixa de marchas já foi rejuntada. A gente pode ver que agora ela tá limpa, né? Diferente do estado que ela tava antes. E eu queria mostrar aqui pra vocês, ó. Essa colinha vermelha que não seca. Aqui, ó. O que é essa colinha vermelha que não seca? Posso colocar a mão aqui que ela tá molhada, ó. Ela não vai secar mesmo, pessoal. Por quê? Porque ela é uma cola anaeróbica. Ela só seca na ausência de oxigênio. Então, na ausência de oxigênio, ela se solidifica e vira cola. Ou seja, na emenda da caixa de marchas. Isso aí é um recurso que a gente tem usado há alguns anos pra solucionar definitivamente o vazamento de óleo dessas caixas. Fora isso, o retentor traseiro é novo. O retentor, esses três retentores laterais, são novos. Marca Sabó. Todos têm disponível aí na nossa loja virtual. E o retentor do piloto, também Sabó, novo. Então, além de todos os retentores novos, todas as juntas novas, ó. Todas essas juntinhas são novas. Ela foi rejuntada com essa colinha anaeróbica. Então, onde que você passa a mão, tem um pouquinho dessa colinha anaeróbica. A gente não utiliza silicone, silicone branco, massa. Nada disso pra fechar essa caixa. Só a cola anaeróbica. O que é que a gente tem que tomar cuidado pra utilizá-la? Como a gente falou, ela só solidifica na ausência do oxigênio. Então, ela precisa de ter, pessoal, É uma planina muito boa. Ela tem que estar bem planinha. Aqui, daqui a dois anos, eu posso vir aqui pegar essa cola e ela ainda tá líquida. Porque ela tá em contato com o oxigênio. Ela só solidifica na ausência do oxigênio. Pra isso, essas duas peças têm que estar bem planas. A gente leva elas na planina, deixa elas planinhas. Aí a gente consegue unir as duas. Porque aí não vai ter oxigênio. Se tiver empeno, vai ter uma bolsa de ar. Então, ela não vai colar e vai continuar vazando. Beleza? Muita atenção também na posição dos parafusos. Esses parafusos não são iguais. Alguns deles têm um guia. O guia que faz centralizar a carcaça. Se você coloca o parafuso errado, acontece muitas vezes de quebrar a carcaça. Então, muita transmissão que a gente vê aqui na oficina, chega com faltando essas orelhinhas, com essas orelhinhas quebradas. É sinal de que alguém colocou o parafuso errado no lugar errado. Então, a gente não subiu a caixa ainda. Eu não coloquei, não encaixei ela lá. Porque agora a gente vai lavar o assoalho do carro. Olha como que está de óleo. Do retentor, está jogando o óleo para cima. Então, o assoalho dele está completamente impregnado de óleo. Completamente sujo. Como que a gente vai lavar isso daqui? A princípio, gasolina. Isso mesmo. Gasolina, a gente vai chegar com o pincel. Vem com o pincel, bate o pincel com gasolina. Para remover essas crostas velhas de óleo. Depois, a gente lava com água e sabal. E aí, a gente seca e monta de volta. Beleza? Outro detalhe importante é do trambulador. Então, a gente já lubrificou o trambulador. A gente lava ele com querosene. O trambulador todinho, todinho. Depois, lubrifica ele com graxa normal. Tá, pessoal? Pode ser graxa líquida. Pode ser graxa azul. Não tem problema. A intenção aí é deixar lubrificado. E 90% dos carros que a gente pega hoje não tem esse guarda-pó de plástico no trambulador. Ele serve para proteger do meio externo. Serve para proteger de poeira e impurezas. Tá ok? Então, fica aí mais uma dica do Opala na V. Agora, a gente vai fazer a limpeza e terminar de encaixar a transmissão. E aí Obrigado.